Bonita, olha pra isso, senta aí Sabrina, vá Felipe Epilani, olha que rosto de Sabrina Olha aqui, olha Vira, Fran Porque Sabrina é tímida, mas ela é linda, linda, linda Pessoalmente, Sabrina é mais linda ainda, se não faz a ideia Ela brilha Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção foi ela, né? Ah, ela é maravilhosa Ah, mulher Ah, mulher, se sim, ainda aí Mas André é bonita ainda Entendeu? Ela só não toma banho, mas o resto é maravilhoso Rapaz, olha, não diga isso não Cadê Pepão, hein, Sabrina? Geice, acabei de ver, sabe quem? Sua irmã, Jó Dizendo pra ela que a gente resenhava tanto na época do Pet, ó É outra menina, a Geice, eu quero ver ela no São João da Vila, venha E tem outra menina também, que é a Rosiane Morava na Coreia, perto de você lá no Iteirão Rosiane, amiga minha Ela tem uma irmã chamada Ju Queria ver tanto a Rose, era minha parceira também, ó Geice e Rose Ai, amava as duas, ó Tô ligando pra você De um olhão aqui na rua Você tem muito valor Bebe moreno, por favor Se você não parar De chamar palavrão Sim, palavrão Não é à toa que sua mãe lhe repreendia Desde pequenininha, que não podia chamar palavrão Se você não parar De chamar palavrão Dentro da sua casa A sua vida não vai andar pra frente E não importa se você acha Ah, é bobagem, são apenas palavras A coisa que mais tem força no mundo É palavra Através dela Começa uma guerra Através dela Finaliza uma guerra Então, de uma vez por todas Não sei por que eu tô lhe dizendo isso Mas, para Você consegue Para de ser escrota De ser escroto Com você mesmo Use palavras de prosperidade De bênção Dentro da sua casa Palavrão Não De todo o meu coração Isso é feio E sua vida não vai pra frente Se você continuar desse jeito Um beijo Te amo E até amanhã Tchau Tchau